Música Mas pelo Senhor, a tua fidelidade é grande Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Pode especiar em mim O verdadeiro adorador A minha oferta Ofereço a ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem O mundo é Deus Quero te adorar A vida que a vida não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê em cima? Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim